Olá você! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as 10 mulheres brasileiras mais ricas do mundo. Não sei se você já percebeu, mas eu tô utilizando o casaco aqui mais bonitinho que eu tenho pra parecer rica, né? Porque a gente tem que fingir que vai que o vídeo traz aquela sensação. Então, eu nem sei se rica cabe, porque as mulheres são bilionárias, né? Mas... E também eu não sei você, mas eu não sou bi. Mas esse bi aí eu queria ser. Roda a vinheta. Música Muito bem, muito prazer. Meu nome é Rafaela Liprandi. Nesse canal você vai aprender a investir do zero, ter dicas de viagens, ter dicas LGBTs e muito mais. Então, se você não quiser ficar de fora, se inscreva nesse canal para que você fique por dentro de todas as novidades. Muito bem, em décimo lugar temos a Anne Werninghaus. Ela tem 34 anos e ela é neta do Geraldo Werninghaus, que ele, junto com outras pessoas, fundou a empresa WEG. E hoje, Anne é a maior acionista da WEG com a fortuna de 1.1 bilhão de dólares. Em novo lugar temos Lili Safra. Ela tem 84 anos e ela é viúva de um dos fundadores do Banco Safra. Edmund Safra que foi assassinado durante um incêndio criminoso em seu apartamento em Mônaco. Com isso, a fortuna de Lili é de 1.3 bilhão de dólares. Em oitavo lugar temos Ana Lúcia de Matos Barreto Vilela. Com 63 anos, ela é bisneta do fundador do Banco Itaú. E hoje ela é uma das maiores acionistas individuais da Holding Itaúsa. Sua fortuna é avaliada em 1.4 bilhão de dólares. Em sétimo lugar temos Gisele Trajano. Essa pessoa aí eu nem sei se existe. Na verdade, ela existe porque ela está na lista da Forbes. Mas assim, eu não encontrei foto dela, eu não encontrei a idade, não dá pra você achar nada dessa pessoa. Mas ela está na lista da Forbes. E ela é neta dos fundadores da Magazine Luiza. Junto com mais quatro membros da família que também possuem ações da empresa. A fortuna dela é de 1.4 bilhão de dólares também. Bom, eu queria pedir o seu like se você já está gostando desse vídeo que eu estou tentando trazer de uma forma mais animada. Não um vídeo tão chato, né? Como a gente vê tantas coisas, só foto das pessoas e tal. Mas gosto de fazer umas interações no meu vídeo também. Então se você estiver gostando, deixa aquele like lá. Em sexto lugar temos Maria Helena Moraes Scripilite. Ela tem 90 anos e é herdeira do grupo Votorantim, fundado por seu pai. A fortuna da dona Maria é estimada em 1.9 bilhões de dólares. Em quinto lugar temos Flávia Bittar Garcia Falheiros. Com 40 anos, Flávia é herdeira do casal Wagner e Maria Trajano Garcia, que foram os cofundadores da Magazine Luiza. A fortuna da Flavinha é de apenas 2.1 bilhões de dólares. Pouca coisa, Brasil. Eu estou... Dinheiro de café, de truco. Em quarto lugar temos Camila de Godoy Bueno Grossi. Com 42 anos, ela herdou de seu pai, Edson de Godoy Bueno, a participação da DASA. Presta atenção que não é a NASA, é a DASA, beleza? A DASA é uma grande rede de laboratórios. A fortuna da Camilinha aí está estimada em 3.1 bilhões de dólares. Em terceiro lugar temos Luisa Helena Trajano. Gente, eu fico aqui pensando, imaginando. Já pensou se eu fosse prima da família Trajano? A prima pobre, no caso? Gente, que tristeza que ia ser. Gente, que loucura. Nossa, pelo menos uma coisa assim, né? A gente está livre assim, né? Enfim, com 69 anos, Luisa comanda a rede de lojas da Magazine Luiza. E sua fortuna é estimada em 5.3 bilhões de dólares. Em segundo lugar temos Dulce Pugliese de Godoy Bueno. Ai, nome é muito grande, gente. Eu não consigo lembrar assim. Para decorar, eu estou aqui, ó, 3 horas se decorando. Mas é essa pessoa aí, maravilhosa. Não conheço, mas, né? Se quiser ser amiga para, num dia do calor, compartilhar sua piscina, eu estou dentro. Super me chama. Inclusive, não sei se você notou, mas a Dulce é a mamãe da Camila, que está em quarto lugar aqui nesse vídeo. Dulce, junto com seu ex-marido, fundou a rede Amil. E após a venda da rede Amil, os dois apostaram no grupo Daza. E com 73 anos, Dona Dulce tem a sua fortuna estimada em 6 bilhões de dólares. Agora vamos para o primeiro lugar dessa lista, que é liderado por Vicky Safra. Com 68 anos e após a divisão da herança do banqueiro Joseph Safra, ela se tornou a mulher mais rica do Brasil, com 7.4 bilhões de dólares. Bom, é isso, né, Brasil? Alguns têm sorte, outros ganham na raça. E assim é a vida e assim o capitalismo. E eu aposto muito na Luísa Trajano. Eu ainda acho que ela tem muito potencial para crescer. Mas agora eu quero saber de você. Você acha que a Luísa Trajano tem potencial para passar a Vicky Safra? Ou você acha que outra mulher pode assumir esse primeiro lugar? Me contem nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E desde já agradeço você ter assistido até aqui. Obrigado, beijos de luz e até o próximo vídeo. Tchau. Em oitavo lugar temos Ana Lúcia de Matos Barreto Vilela. Nossa, não sou de Matos Barreto Vilela. O nome é isso grande, hein? Pelo amor de Jeová. Em quinto lugar temos Flávia Vittar... Garcia Falirios. Flávia Vittar... Vittar não. Ai, Luísa, é só pôr.